Mostramos ontem aqui no Jornal Cidade Verde a preparação do River para o primeiro jogo da final do Piauiense contra o Fluminense. Hoje, a repórter Pamela Maranhão foi até o treino do Vaqueiro Belchior e traz pra gente o clima no Flu para esse grande duelo. Em menos de um ano como técnico Eduardo Ribeiro, já chegou a sua primeira final. Acostumado com essa sensação, mas como atleta e dentro das quatro linhas, a decisão do título de campeão piauiense 2023 contra o River tem algo a mais. Já que com o Flu, no último ano, ele fez parte do elenco que ergueu a taça. São dois jogos, tem que estar atento também, você não pode querer reverter uma situação de qualquer forma, de maneira desorganizada e correr risco de aumentar ainda mais essa desvantagem. São 90 minutos, vamos manter nosso estilo de jogo, procurando o gol, mas sempre com atenção, que é um jogo muito difícil contra a equipe, muito boa também. E é cercado por esse acreditar que o Vaqueiro quer coroar sua campanha com o título. No caso deles, de bicampeão. E assim colocar esse grupo num rol diferente na história do clube. O primeiro passo era a gente conseguir os objetivos pro clube pro ano que vem, né? Então conseguimos algumas vagas aí já, mas certeza que a série do bolo vai ser o título. No nosso caso, acho que é um pouquinho mais doce, porque pode vir um bicampeonato, né? Isso pode entrar na história do clube, então tenho certeza que essa final aí vai ser muito boa. Os primeiros 90 minutos serão neste domingo, em Pedro II, onde o Flu espera contar mais uma vez com o apoio do torcedor. E ter isso como um trunco para sair de campo em vantagem, pensando na finalíssima que acontece no dia 15 do Estádio Albertão. Lembrando, hein? O primeiro jogo da final do campeonato piauiense entre Fluminense e Rivers terá transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, do cidadeverde.com e CV Play, no domingo de Páscoa, às 3h45 da tarde, direto da Arena do Guerreiro, em Pedro II.